Fala galera, beleza? Aí Show Gamer aqui, hoje com mais um vídeo, nesse vídeo. Bom, hoje eu trago pra vocês aqui, pessoal, um mapa de Minecraft que é muito nostálgico, velho. Que saudade desse jogo, que é do Toy Story 2, exatamente. É o mapa igualzinho dele, daquele... Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, mas são tantos problemas que não tem mim. Não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Ah, velho, que nostalgia que eu tenho desse jogo, velho. É o Toy Story 2, que, cara, é o de Play 1, velho. Pra vocês terem noção, é muito foda esse mapa, eu curti demais. Ele tem sua própria texture pack e tal, vocês podem ver que aqui é a própria texture pack. Esse mapa é um Adventure Map, mas é muito igual, cara. Vocês podem ver aqui, logo no começo do jogo, quando você tá no level 1, você tem que passar por aqui. Vai quebrar aquilo ali. Nossa, é muito da hora, velho. Muita saudade desse jogo. E fizeram muito igual aqui. E acho que essa textura aqui também, ela é bem específica. Olha só, eu lembro que tinha que pegar essas paradas assim, ó. Nossa, era muito da hora, velho. Que saudade desse jogo. Mas eu não posso mostrar muita coisa, porque é um Adventure Map, né, pessoal? A Adventure Map tem aí todas as suas coisas. O mapa é um pouco meio pesado, porque ele tem tudo, velho. Todas as características, tudo igual, velho. Olha só, mano. Na moral, muito foda. Olha a gavetinha aberta. Bom, então vamos lá pra baixo, que é a parte que eu tenho mais nostalgia ainda. É o quarto. A parte que eu tenho mais nostalgia é o quarto, assim, meio que a sala lá embaixo e tal. É muito da hora. Olha só, aqui tá escrito Toy Story. E como no jogo mesmo, né, velho? Olha só que da hora. Mano, muito foda, muito foda. Sinceramente, que saudade desse jogo. Bom, então olha só. Aqui a gente tem a cadeira e tal. Olha só, deixa eu ver aí pra cá, ó. Pera aí. Aqui é a nossa cozinha, que também, velho, era muito foda passar essas partes aqui. Era mó complicadão. Então, pra quem jogou Play 1 aí, é um dos jogos, eu acho que dá mais nostalgia mesmo do Play 1. E, bom, vamos lá. Então eu quero ir pra baixo, que o que eu mais conseguia lembrar era dessa parte aqui, velho. Porque era a parte que eu mais meio que travava pra passar, que é essa parte aqui debaixo da casa. Que, cara, pra quem já jogou aí, sabe que aqui é muito complicado passar no Toy Story 2 de Play 1, né, velho? É muito complicado mesmo. Tem vários obstáculos, várias paradas pra você pegar. Eu não quero mostrar muita coisa, porque esse mapa é um Adventure Map. E se você quiser jogar, vai tá aí na descrição do vídeo pra você baixar. Você vai ter que achar as paradas e tal. E, cara, muito foda, muito foda. Eu gostei bastante desse mapa. E é o seguinte, galera. Eu queria dar um aviso pra vocês que eu provavelmente vou trocar de skin. Porque eu tô com alguns problemas com essa aqui. Tipo, é meio complicado pra fazer rig e tal. É um pouco... Ela não se adequa muito a fazer esse tipo de coisa. E eu tô querendo meio que tentar fazer umas coisas novas no cinema 4D com skin e tal. E minha skin, infelizmente, essa aqui não tem como fazer muita coisa. Porque o olho e a boca dela ocupam praticamente todo o rosto. Então fica meio estranho. Então eu vou trocar de skin no meu canal secundário. Pra quem não conhece, meu canal secundário tá aqui na descrição do vídeo. Lá eu vou postar um vídeo mostrando a skin. E contando com vocês nos comentários pra... Se vocês quiserem que eu mude alguma coisa na skin e tal. Porque eu vou trocar essa daqui. Infelizmente, né? Essa aqui até que é da hora. Mas, tipo, ela meio... Eu acho ela estranha, né, velho? Na verdade, eu sempre achei ela da hora. Mas ela é meio nonsense. Não tem como fazer muitas edições com ela. Enfim, galera. Esse é o aviso que eu queria dar pra vocês. Que eu estou aqui na casa do Toy Story, velho. Que saudade desse jogo, velho. Sinceramente. Olha só, mano. Na moral, acho que vale muito a pena você baixar ele. E coloque... Quando você for jogar, coloque a textura também. Porque eu acho que vai dar bem mais certo. Pra jogar com a textura. Porque fica muito, muito épico. Olha só. Vamos descer aqui. Pera aí. Olha só. Ó, 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 ó. Muito legal, velho. Eu gostei bastante desse mapa. E, bom, é o seguinte. Esse mapa, ele é basicamente isso mesmo. Ele é um... É um adventure map baseado no Toy Story. Exatamente, velho. Nossa senhora. Que saudade desse jogo. Eu acho que tem emulador, né? Pra PC. Depois eu vou dar uma procurada. Mas, enfim, galera. Eu queria mostrar esse mapa nostálgico pra vocês. Porque, cara, esse mapa me dá muita saudade. Enfim, galera. É o seguinte. Eu acho que merece seu like esse mapa aqui. Na moral. Dá um like aqui embaixo. E vai lá. Dá uma olhada no fórum. Joga esse mapa. Porque se você já jogou Toy Story 2 de Play 1. Com certeza você vai sentir uma nostalgia muito foda desse mapa aqui. Enfim, galera. Também dá uma passada no meu canal secundário. Pra quem não conhece. Dá uma passada lá. Porque eu vou mostrar pra vocês lá a minha nova skin. E se vocês quiserem dar uns palpites. Pra eu mudar algumas coisas nela. Dá uma passada lá também. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu queria só mostrar esse mapa pra vocês. Não esquece do like. Que ajuda a repassar pra todo mundo. E esse mapa merece seu like, velho. É muito foda. E não esquece do favorito também. Que ajuda mais ainda. E se você não estiver inscrito no canal. Se inscreva aqui embaixo. Eu tô com algumas ideias aí pra trazer pra vocês. Então, fiquem no aguardo. É isso, galera. Muito obrigado. Fiquem na paz. Um abraço. Falou. E foi. Até o próximo vídeo. Também é muito difícil. Mas já é um pouco mais complicado. Bom, galera. Então, vamos continuando aqui pela direita mesmo. Porque aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Passei, né? Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Pera aí. Pera aí. Opa. Agora eu senti que... Pera aí.